É, meus amigos, o lançamento de Terry tá cada vez mais próximo, enquanto aguardamos ansiosamente aí pela chegada do boneco, a Capcom aproveitou a oportunidade essa semana pra poder revelar dois recursos absurdamente insanos que vão chegar junto do patch do personagem aqui, que é o Replay Review e o V Rivals, que a gente vai ver em detalhes aqui como é que eles funcionam no vídeo de hoje, e que já teve um jogo também aí recente que implementou esses dois recursos que fizeram bastante sucesso até mesmo pra poder aprimorar as nossas habilidades, desse jogo específico, saudações deles, sou Caio Nobre, e sim, bora pra mais um conteúdo do Street Fighter 6 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o miolo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram o vídeo que publicamos ontem falando sobre o Capcom Fighting Collection 2, a data de lançamento do Marvel vs Capcom Fighting Collection também, que chega em setembro, tudo aqui embaixo, acessa lá, e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Então, vamos que vamos, meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, pra começarmos a conferir esses dois novos recursos muito daora que eles vão adicionar no Street Fighter 6, assim que o patch do Terry chegar pra gente, tá? Que irão ajudar bastante a aprimorar as nossas habilidades em game ali, seja na dificuldade de enfrentar algum personagem, ou sair de algum setup, alguma coisa nesse sentido que o oponente cria pra cima da gente ali, que é bem difícil e tal, esses dois recursos vão ajudar bastante, e a gente vai começar primeiro aqui, pelo Replay Review Feature, que eles colocaram aqui pra gente no perfil oficial do Street Fighter, e depois a gente passa pro Verivals numa matéria lá do Event Hubs, que eles estão detalhando pra gente, porque o próprio perfil do Street ainda não trouxe informações de maneira oficial detalhando o Verivals pra gente, tá? Mas vamos lá, ó, começando com o Replay Review. E aqui a gente tem uns vídeos demonstrando isso, né? A gente vai tocar aqui, e lembrando que, como eu disse lá no início do vídeo, né? Teve um jogo recente aí que já implementou esses recursos e são muito bons de se utilizar, que é o próprio Tekken 8. A gente até comentou isso no nosso review do jogo que fizemos lá no mês de janeiro e tudo, e realmente ajuda, tá, pessoal? Pra gente poder entender certas situações ali, como reagir a movimentos de certos bonecos também, então é muito, muito da hora. Eu tô bem contente, cara, deles estarem adicionando isso daqui no Street Fighter, tá vendo, né, The Realm? Aprende aí. Aqui eles mostram um vídeo demonstrando justamente o que eles acabaram de falar, ó. Começou a rodar o Replay aqui, a gente tá na velocidade x1, como tá sendo mostrado, o cara tá sendo punido insanamente aqui pela nossa querida Kimberley no canto, ó. Aí ele vai pausar, vai chegar aqui embaixo, vai dar o Switch to Player Control, e ele vai pegar o controle do Ken, que aí ele vai experimentar formas de sair desse setup da bombinha aqui, né? Dessa latinha, na verdade, da Kimberley. Tentou o Shoryu Repar, não deu, voltou, ó, fez de novo, mandou a latinha, e aí, ó lá, veio o Reversal, pronto, entendeu? Já arrumou a situação ali, uma forma, na verdade, de sair dessa pressão aqui da Kimberley. Então, esse é um recurso muito bom, ó, tentou o Level 1, acabou sendo punido, saca? Isso daqui é muito legal, cara. Isso aqui vai ajudar pra caramba pra quem quiser realmente se aprimorar dentro do game ali, descobrir situações, poder sair disso aqui, cara. Então, a gente viu lá que o Reversal funcionou, e agora o Superarte nível 3 também do Ken funcionou. Muito legal, cara. Aqui a gente tem um outro exemplo também, ó. Use esse recurso para experimentar diferentes maneiras de enfrentar suas partidas, e encontrar uma solução que melhor se adapte ao seu estilo de jogo. Esse vídeo aqui, eles estão basicamente mostrando o mesmo acima ali, deixa eu ver se tem situações diferentes, ó. Já tomou ali o controle do jogador. Ah, tá aí, ó, ele usou outras coisas, ó. Usou o parryzinho ali, ó, o Drive Parry, em uma dessas situações. Conseguiu agora utilizar o perfeito e ignorou a bombinha da Kimberley. Então, assim, cara, esse recurso vai ser insano demais. Vai ajudar muito nós, jogadores, que queremos nos aprimorar ali e tal. Você aí que tá começando a entender o jogo também, fez algumas partidas ali, você apanhou pra caramba. Você pode pegar esse replay e botar aqui, colocar o controle em momentos específicos ali, que você não conseguiu sair de forma alguma, e experimentar essas maneiras de sair disso, sabe? Então, um recurso muito bem-vindo aí que eles vão implementar no Street Fighter 6. E, além desse replay review, nós temos aqui também, ó, no site do Event Hubs, o V-Rival, que eles ainda não detalharam nos perfis oficiais do Street Fighter, deve acontecer isso aí mais pra frente. Mas o Event Hubs já se adiantou e trouxe pra gente uma matéria aqui, ó, que eu vou ler pra vocês na íntegra. Vamos lá, ó. Junto com o Terry Bogard, a próxima atualização do Street Fighter 6 adicionará alguns recursos interessantes. Os sistemas replay review e V-Rival. A Capcom já nos deu uma espiadinha na funcionalidade replay review. Mas o que exatamente é um V-Rival, ou um rival virtual? Acontece que o 4Gamer, um site japonês, recentemente teve a oportunidade de explorar o novo sistema V-Rival de Street Fighter 6 e relatar suas descobertas. Um agradecimento especial ao nosso próprio Nicholas Taylor por nos fornecer as traduções. Ou seja, foi esse cara do Event Hubs aqui que traduziu essa matéria lá do site japonês e trouxe aqui pra nós, ó. Vamos lá. Você pode acessar a função V-Rival pelo Battle Hub e se você olhar para a esquerda quando entrar no Battle Hub, verá Liefen e Manemon Khan e se você for falar com eles, poderá usá-lo. Manemon Khan estará olhando os replays de Street Fighter 6 e aprenderá com eles a empregar o sistema V-Rival, escreveu o 4Gamer. Você pode lutar contra oponentes do V-Rival que aprenderam em partidas online e fazer com que os V-Rivals lutem entre si para observar as táticas que aprenderam, ou até mesmo lutar contra um V-Rival que assiste exclusivamente aos seus próprios replays para aprender com você, para que você possa lutar contra os seus próprios hábitos. No geral, o recurso V-Rival está sendo descrito como uma ferramenta muito versátil para ajudar os jogadores a desenvolver as suas habilidades em Street Fighter 6. Aparentemente, ele pode ser configurado para aprender com oponentes online que você encontrar, ou até mesmo com o seu próprio. Com base no que o 4Gamer descreveu, você pode até ter dois tipos diferentes de V-Rivals jogando um com o outro. Este será um recurso interessante para testar teorias de jogos de luta antes de praticar a execução. No entanto, parece que pode haver algumas limitações, pelo menos na build que o 4Gamer testou. Parece que o sistema V-Rival tem dificuldade em simular jogadores de nível mais alto. Tenho certeza de que você está mais curioso sobre as capacidades do V-Rival, e nesta sessão de teste não havia dados suficientes para eles continuarem. Então, mesmo a versão mais alta, Master Rank, não parecia exibir com precisão as capacidades de combinação ou níveis antiaéreos de um jogador de Master Rank, continuou o pessoal da 4Gamer. Isso não é realmente voltado para os melhores jogadores, mas sim uma nova maneira de incluir jogadores de nível mais baixo que estão nervosos sobre fazer sua estreia em partidas ranqueadas. Então, deve ser um bom ponto de prática. Talvez a funcionalidade V-Rival seja capaz de imitar com mais precisão os jogadores classificados como mestre após visualizar mais replays para servir como dados. Além disso, é possível que a Capcom atualize os V-Rivals com patches futuros. De qualquer forma, o 4Gamer então mencionaria outro caso caso de uso de V-Rival. Os jogadores poderão praticar novos personagens antes de pular para as partidas ranqueadas. Pode ser útil quando você quiser treinar seus personagens secundários ou praticar mais contra personagens com os quais você raramente luta em partidas ranqueadas, disse o 4Gamer. De fato, o recurso V-Rival parece uma ferramenta incrivelmente interessante e útil para poder ajudar os jogadores de diversas maneiras. Cara, isso daqui sem dúvida vai ser muito útil para poder ajudar os jogadores de diversas maneiras, como eles disseram no texto. Porque assim, você vai ter a oportunidade de jogar no online ali, por exemplo. Daí você vai ter a possibilidade, através dessa inteligência artificial, de entrar novamente nessas partidas contra esses oponentes que você enfrentou e jogar contra eles novamente para poder aprimorar suas próprias habilidades naquelas situações específicas ali, ou até mesmo lutar contra si próprio e ver manias que você tem dentro do seu próprio gameplay ali e já trabalhar a memória muscular ali nas partidas para que isso não aconteça de uma forma recorrente e o oponente entenda logo de cara como que funciona o seu jogo, entende? Então, de fato, são duas ferramentas incríveis que eles estão adicionando aí para o Street Fighter 6 que vão dar uma camada extra ali, cara, para a gente poder aprender mais sobre o jogo e aprimorar o nosso próprio gameplay. Então, agora eu quero muito saber de você, querido espectador que está assistindo, o que vocês acharam desses recursos que a Capcom vai adicionar aí com o patch do Terry, se vocês curtiram e tudo, se vocês ficaram empolgados com isso também para poder aprimorar suas habilidades no Street Fighter 6. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos! E aí